Primeiro comentário que eu quero fazer, esses dois percentuais, 12% na venda de produtos, 32% na receita de serviços, são percentuais mais comuns. Existem percentuais diferentes, você vai ser orientado pelo seu contador nesse sentido. Então, outro comentário que eu quero fazer é que nessa etapa da nossa análise, você já consegue discernir que se você tem uma receita, melhor dizendo, se você tem um lucro, uma lucratividade na venda de produtos superior a 12%, o lucro presumido é um negócio ótimo para você. Da mesma maneira, se você tem uma lucratividade na receita de prestação de serviços superior a 32%, o lucro presumido é um excelente negócio para você. A consequência disso é que a recíproca é verdadeira. Se você tem um percentual de lucro líquido na venda de produtos menor do que 12%, o lucro real é o ideal. E se você tem uma receita, perdão, um lucro na venda de serviços menor do que 32%, o lucro real é o ideal. Vale lembrar, novamente, eu sei que às vezes eu sou repetitivo, mas é importante gravar que essa análise vale para fins de contribuição social sobre o lucro líquido. Para imposto de renda, para PIS e para COFINS, a análise é um pouco diferente e aí você tem que fazer cada uma dessas análises e comparar no final os impactos. É isso um pouco do trabalho que a gente vai mandar para você anualmente para você poder fundamentar o teu estudo. Bom, deixa eu continuar e voltar aqui ao ponto central. Vamos agora fazer um exemplo de apuração do lucro presumido para fins de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Nessa nova tabela, nós vamos aplicar a regra do lucro presumido no movimento da sua empresa em um determinado mês. Como nós já vimos anteriormente, a receita de venda de produtos nesse mês da sua empresa foi de R$ 100 mil. A receita de prestação de serviços da sua empresa foi de R$ 50 mil e, portanto, o total de receitas foi de R$ 150 mil. Eu agora vou fazer o cálculo do lucro presumido sobre as vendas de produtos, ou seja, 12% de R$ 100 mil, portanto, eu tive um lucro presumido de R$ 12 mil. E vou fazer o cálculo do lucro presumido sobre as minhas receitas de prestação de serviço, 32% de R$ 50 mil, portanto, uma presunção de lucro de R$ 16 mil. Quando eu sumo os dois, o lucro presumido da minha receita de venda de mercadorias para fins de contribuição social e o lucro presumido da minha receita de prestação de serviços para fins de contribuição social, eu encontro o lucro presumido total daquele mês, R$ 28 mil. Eu agora já tenho a base de cálculo para fazer o cálculo da contribuição social devida no lucro presumido. Nessa última tabela, que a gente está mostrando para vocês agora, nós vamos fazer essa conta. Eu vou pegar R$ 28 mil, aplicar sobre ele 9%, que é a base de cálculo, perdão, que é o percentual da contribuição social sobre o lucro líquido, e vai encontrar o valor da contribuição social a pagar, R$ 2.520. É simples assim. Você vai observar que nós fizemos questão de organizar o cálculo para que tanto no lucro real quanto no lucro presumido, o valor da contribuição social, neste nosso exemplo, fosse igual. Isso tem o objetivo de não induzir você a nenhuma conclusão precipitada. Eles não são sistemas tributários iguais, eles têm um impacto muito profundo, e o adequado planejamento tributário na sua empresa pode representar uma competitividade maior, porque você reduz os custos de tributos. Então, é um assunto que merece toda a sua atenção e para o qual nós também vamos nos dedicar bastante para te ajudar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.